Abrimos esta edição com um crime de feminicídio registrado na cidade de Rondonópolis. Uma idosa de 75 anos foi morta a tiros dentro da casa onde ela morava. O ex-companheiro da vítima é o principal suspeito do assassinato por não aceitar o fim do relacionamento. Renata Ramos traz os detalhes. A Zenilda Silva Santos, de 75 anos, foi morta a tiros dentro da própria residência no Jardim São Bento. De acordo com as primeiras informações, o principal suspeito é o ex-marido da vítima. A polícia militar foi acionada e encontrou a mulher caída no chão da sala com dois tiros nas costas. A equipe do SAMU confirmou os disparos e constatou o óbito. Policiais da Força Tática também estiveram no local. Populares informaram a polícia que o casal já não estava mais junto, porém o suspeito continuava indo diariamente na casa da vítima. Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa estiveram na cena do crime colhendo mais informações sobre o caso. Dados do Núcleo de Estudos de Violência da USP apontam que Mato Grosso é o estado com maior taxa de feminicídio do país. No ano passado, 75 mulheres foram mortas. Somente nos dois primeiros meses deste ano foram registradas 19 mortes de mulheres por assassinato. Conforme dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto